O Supremo Tribunal Federal, julgando a matéria, considerou ilegal o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto 4.345. Queríamos que o governador tivesse derrubado o decreto. Ele não fez, perdeu a chance porque agora o Supremo está dizendo uma série de coisas importantes e que vem ao encontro do que a gente sempre diz. Então, esse é um tema que nós queríamos, vamos dizer de imediato, o entendimento e o restabelecimento da jornada normal das pessoas. E, de novo, o STF considerou inconstitucional o artigo e o parágrafo, mas nós queremos a mudança da regra da jornada de trabalho na área da saúde. Vocês sabem também o impacto que isso dá na nossa rede, principalmente com a necessidade de alas e com o outro. Aí não se trata nem tanto de uma vontade do gestor, mas também a possibilidade de fazer o que se tem de mundo. Então, eu levo essa reivindicação para discutir, nós vamos discutir, também depois vamos trazer também para a CIDAC. Esse é um ponto que eu acho que, em 2015, nós vamos continuar discutindo. Esse fato do acordo é também importante, nós vamos avaliar toda essa nova situação jurídica. Essa decisão, ela não diz que a gestão deve estudar ou deve avaliar a possibilidade. A jornada deles tem que retornar à jornada inicial, porque não houve um aumento salarial. Certo? Então, hoje nós temos essa decisão na mão. E esses servidores que dão repercussão geral, esses servidores precisam ser orientados, porque senão o Estado está de novo aumentando o passivo. E isso também é uma ilegalidade.